Uma das datas mais esperadas pelos consumidores e, é claro, também pelos comerciantes, está chegando. É a Black Friday. Será nesta sexta-feira, dia 24. E a data, ela costuma ser sinônimo de promoções, sacolas cheias, dor de cabeça. Com vendas online e ganhando cada vez mais espaço, é importante sempre ficar atento aos seus direitos. Isso mesmo, o que você tem de direito? Então vamos saber se existem regras específicas para o comércio eletrônico, os direitos de quem compra, de quem vende, quais as obrigações devem ser seguidas. Para isso, eu recebo aqui agora no estúdio o presidente do Procon DF, Marcelo Nascimento. Primeiramente, presidente, obrigado, bom dia, bem-vindo ao DF no ar. Obrigado, Sano, muito bom dia. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos começar falando, para quem está em casa, o seguinte, tem direito. Compre online e você tem direito, não adianta achar que não tem direito. Agora eu queria saber o seguinte, antes da gente falar dos direitos, quais são os principais problemas nessa época de promoções? Bom, é quando o lojista anuncia um preço que seria supostamente promocional e, na verdade, não é. É quando ele faz o que a gente chama de maquiagem no preço. Ele aumenta o produto daquele preço para poder depois conceder um desconto, mas é mais caro que o preço que já vinha sendo comercializado durante o ano. E quando a gente solicita as notas fiscais dos estabelecimentos, a gente consegue perceber a cadeia de evolução daquele preço durante o ano e consegue detectar se aquilo ali realmente se trata de um desconto de fato ou então é uma maquiagem, uma simulação no preço, configurando aí uma publicidade enganosa. Outro problema também é a questão das relativas à entrega. Como você bem adiantou agora, o comércio eletrônico, né? As vendas ali, o comércio eletrônico, estão muito impulsionadas, ganharam um fator preponderante após a pandemia. O comércio eletrônico ficou bem forte, bem ativo. Então, muitos consumidores que não tinham esse hábito de comprar pelas redes sociais, pelo comércio eletrônico, passou a fazer esse tipo de negócio. Então, é um problema com a entrega, é um problema quando também o consumidor compra aquele produto e depois adiciona-se algum valor ao final da compra que não foi informado para o consumidor. Então, são alguns dos problemas que ocorrem nesse período da Black Friday. Agora, eu queria saber o seguinte, o senhor falou aí de uma análise que o Procon faz para saber se o preço realmente foi adulterado. Agora, como que é o consumidor? Estou indo ao shopping e eu consigo saber se realmente está tendo desconto ou se há aquele ledo engano para que eu caia em mais uma compra? Bom, aí o consumidor tem que fazer o trabalho que a gente faz também. Tira uma foto uma semana antes. Até mais, até mais. A gente consegue, a gente começa a pesquisar já com dois meses de antecedência. A gente já começa a pesquisar os sites, onde a gente elege ali que são os principais vendedores nesse período, o comércio varejista principalmente. A gente escolhe alguns produtos, eletrônicos, eletromésticos, que o consumidor costuma comprar nessa época e a gente vai pesquisando a evolução dos preços. A gente tira print da tela, grava ali, pega algum panfleto, vai guardando aqueles anúncios. Porque aí sim, o consumidor, se ele fizer essa prezibilidade um pouquinho antes, a data já está bastante conhecida aqui no Brasil, ele já se destina a poder comprar nesse período, então vale a pena ele poder pesquisar um pouco antes para saber se aquele produto realmente vai estar com desconto ou não. Agora deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, é o seguinte, o comerciante, ele não é obrigado a entrar na Black Friday. Não existe nada que o imponha a fazer isso. Agora, ele entrou, ele necessariamente tem uma margem de desconto que ele tem que dar, ele é obrigado a oferecer para o cliente realmente uma vantagem considerável? Como é que funciona essa análise? Sim, não tem uma margem de lucro, um percentual que ele é obrigado a conceder nos produtos que ele elenca ali como a Black Friday. Como você bem falou, os lojistas não são obrigados a aderir na promoção, mas se assim o fizer, eles têm que garantir um desconto efetivo naquele produto. Então, realmente, aquele produto anunciado como promocional, eles têm que estar com desconto real, de fato, naquele produto. Não pode se tratar ali de uma enganação, ludibriar o consumidor, falando que aquele produto está com a promoção e, na verdade, ele não está porque o preço que ele está sendo vendido durante um ano já era, inclusive, mais barato que ele está anunciando agora na promoção. Presidente, agora nós chamamos o senhor aqui justamente para facilitar a vida de quem está nos assistindo, senão não serviria. Falar da Black Friday, a gente já sabe que muita gente fala Black Fraude, fala isso, tem esse jargão. Agora, eu queria saber o seguinte, como que as pessoas estão em casa? O que elas podem fazer para escapar de golpe? Para não cair em golpe ou em fraude, vamos lá dizer. Bom, primeiro, planejamento. O consumidor tem que planejar o que ele quer adquirir. Primeiro, para que aquilo não vire uma suposta dívida no orçamento dele depois. Feito isso, ele tem que realmente pesquisar. Pesquisar a reputação daquela empresa que ele vai adquirir. Se for por meio do comércio eletrônico, ele tem que verificar os requisitos de segurança daquele site, como cadeado ali no canto superior ou inferior da tela, que mostra que a transação segura é possível fazer por meio daquele site. Se depois do endereço eletrônico, ao final do endereço do HTTP, tiver o SZ, significa que há uma criptografia entre as informações que estão sendo trocadas ali. O comércio eletrônico é obrigado a ter um endereço físico, ele tem que fornecer um endereço físico ali no site, tem que fornecer também obrigatoriamente um CNPJ e ter também um serviço de atendimento ao consumidor. Então, esses são alguns requisitos que o comércio eletrônico é obrigado a ter. E é interessante também que o consumidor fique atento às formas de pagamento. Priorizar, pagar por meio de cartão de crédito nessas compras eletrônicas, evitar pagar por meio de boleto bancário ou transferência, porque se tiver qualquer problema, vai ser mais difícil o consumidor reaver esse dinheiro com a sua instituição financeira ou de outro modo. Então, tentar e ter cautela também com esses anúncios dos preços, aqueles preços tão mirabolantes, vamos chamar assim. E outra coisa, com essa questão da tela, você que está em casa, não sei se você já caiu nesse golpe também, eu caí recentemente, você acredita, eu caí. Você vai passando a tela, vai passando, vai passando e, de repente, surge uma promoção que você compra na emoção. Você fala assim, caramba, está barato, né? Você sempre vai no está barato que sai caro. E aí eu comprei, foi 200, 200 e pouco, nunca chegou. E não existe contato, não existe telefone, o link sumiu. E qual é a proteção para essas compras que são feitas, por exemplo, via essas redes sociais em que você passa o dedo com facilidade? Existe alguma proteção para quem está em casa nos assistindo? A proteção é a lei, né? Tem um decreto federal que trata da regulamentação das vendas por meio do comércio eletrônico. Então, o que eu falei agora há pouco, o site tem que fazer. Ele tem que fornecer endereço, CNPJ, enfim, todas essas medidas. Aí vai caber ao consumidor, antes de finalizar a sua compra, chegar ali, checar esses requisitos, se o site é seguro, se tem o endereço. Ou seja, não adianta comprar logo, né? Não adianta comprar logo. Porque geralmente eles botam o link à promoção e já botam o botão de comprar. Então, você não tem tempo de checar, você vai pela emoção mesmo. Exatamente, né? O consumidor, ele fica ansioso nesse período, né? De comprar algum produto realmente com desconto, né? E os lojistas também estão ávidos para poder impulsionar suas vendas. Só que o consumidor tem que ter paciência um pouquinho, ter calma, tranquilidade. Logo depois da Black Friday, tem as compras natalinas, tem também o início do ano em janeiro, que é um período promocional bastante atrativo também. Então, o consumidor tem que ter cautela quando ele vê esse anúncio com preço muito abaixo do valor de mercado. Ele tem que desconfiar. Não é normal que um produto esteja sendo vendido com 70%, 80% do valor do produto. Então, ele tem que desconfiar se ele receber aquele produto. Principalmente quando vem aqueles links, que assim, utiliza até no máximo uma hora, que vai cair a oportunidade. Então, o consumidor tem que ficar bastante atento.